Olá pessoal, estava três meses sem ver o Sérgio, o Jefferson eu vejo aqui toda semana, o Jefferson querido ali faz a gravação e produção do programa. Nós estamos novamente fazendo as gravações, eu consegui finalmente terminar o livro, que me deu bastante trabalho. O argumento era, um conhecimento profundo não cabe numa mente rasa, e um grande amor não cabe num coração miserável. Então, os mestres daquela tradição começaram a fazer uma seleção, uma peneira iniciática, para que candidatos que quisessem entrar na via espiritual, tivessem que passar por uma bateria de provas, chamadas por então de iniciação, aonde o candidato, ou seja, o neófito, o candidato, ao passar pelo conjunto de provas, provaria caráter e profundidade para aguentar o tranco de uma grande transformação que rolaria nos graus posteriores. Então, o neófito Calouro, passando pelo conjunto de provas, se ele passasse, ele seria iniciado aos graus diversos de aprofundamento espiritual, seria chamado então de iniciado, porque ele estaria iniciando toda uma progressão ao longo de diversos graus, até chegar um dia num grau de mestre dentro daquela tradição, podendo ele mesmo, anos depois, iniciar outro neófito. Esses mestres iniciadores ganhavam o nome de hierofantes, que é um dos nomes que vocês vão apreciar aqui nos apontamentos dos iniciados. Então, assim, genericamente, esse era o trâmite. Agora, a palavra iniciado, e eu vou usar a expressão usada pelo grande Huberto Roden, um grande filósofo brasileiro, que ele falava que vinha do verbo in-ni, in-ni, ou seja, ir para dentro. In-ir para dentro. E se autoconhecer, agora, como é que alguém vai fazer isso no mundo externo, sem ter quem orientar? Então, a pessoa teria que entrar numa das estruturas clássicas herméticas antigas, para que ali dentro, um mestre realizado, o orientasse, ou seja, primeiro ponto, in-ir, vai para dentro do tempo. Depois, ali dentro, com o aprofundamento dos conhecimentos, você vai aprender que o verdadeiro ir para dentro é descobrir o próprio coração, é o autoconhecimento, a autodescoberta, o redespertar da consciência. Então, assim, por alto, eu poderia falar mais nisso, com mais profundidade, mas é só uma introdução para se entender melhor o que a gente vai ver. E, é claro, a introdução para as pessoas que estão chegando em aberto, e se, por exemplo, um ocultista sabe disso, um iniciado em alguma tradição, mas estamos colocando a coisa em aberto, e é sempre necessário que o que sabe mais consiga entender o contexto daquele que sabe menos. Se não, esse que sabe mais, não sabe mais não, só é mais arrogante. Vamos deixar a coisa bem clara, tá bom? Então, vamos lá, eu vou, já deixei separado aqui. Outra coisa, isso é importante, dentro do contexto clássico, quando um iniciado, Sérgio, queria falar de Deus, o poder maior que está em tudo, ele falava assim, existe o todo, porque o todo? Porque o todo está em tudo. Nada está fora do todo. Agora, nem tudo pertence, nem tudo percebe o todo, embora o todo esteja em tudo. Então, alguém falaria, existiria algo fora do todo? Não, pois caso contrário, estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Então, quando se fala o todo, é porque está em tudo. E, é claro, se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Está em todas as coisas. Nós não estamos falando de alguém lá em cima e nós cá embaixo. Não estou falando de um cara branco e barbudo lá em cima, que joga as pessoas no inferno. Nada disso. Eu estou falando de um conceito iniciático. O todo está em todas as coisas. E outra coisa, ao falar que alguém é iniciado, existem vários graus de iniciação. Você tem um iniciado em um grau bem inicial e um iniciado em um grau mais profundo. Então, você perceberá claramente o nível de profundidade de um e o que o outro ainda não tem naturalmente. E, é claro, que aqui eu estou usando o termo iniciado no contexto hermético. E eu estou usando hoje isso em 2018. Porque, quando eu era adolescente, Sérgio, e comecei a ter saídas do corpo, eu tinha amigos que pertenciam a grupos ocultistas, eles se recusavam a falar comigo. Porque diziam que eu não era iniciado. Que se eu quisesse conversar, que eu fosse me iniciar dentro do grupo deles para poder, assim, conversar em pé de igualdade. Só que eu estava tendo saídas do corpo e eles não. E eu estava vendo coisas lá fora que eles não viam. E eu tinha um amigo que era iniciado, numa fraternidade hermética, que tinha uma entidade acompanhando ele, eu via a entidade e ele não via. Então, eu falava com ele, essa entidade é assim, assim, assada, ele morria de medo. Embora ele fosse iniciado, eu não. Então, eu não estou falando de conceitos, muitos antigos, e outra, nem da arrogância, eu sou iniciado e você não é. Não é nada disso. Porque a profundidade do iniciado é mostrada no respeito ao outro que sabe menos, é mostrada no respeito a todas as formas de expressão, e se alguém chega e está precisando de informação, você pode passar informação sem declinar nada do que se passa dentro do seu grupo de informação geral, que ajude o outro a caminhar. Senão, o outro, que está tendo experiências psíquicas, vai parar no hospício. Ou um doutrinador religioso vai dizer que é o diabo e for matar a pessoa. E isso era uma covardia na época. Eu passei por isso. Hoje não. Hoje, com o advento da internet e tantas ferramentas de informação, a informação está muito aberta. Embora existam os procedimentos iniciados com os internos de cada grupo, que tem que ser respeitado a privacidade dali. Não é isso que eu estou falando. Estou falando a questão de ventilar informação que ajude o mundo. Se você estiver muito fechado no seu grupo, o mundo vai estar fora. E aí eu pergunto, que grupo é esse que o resto da humanidade está fora? Porque um grupo legal irradia luz para que ilumine a humanidade inteira. Senão não vai ter profundidade nesse grupo. Então, iniciado com o sentido aberto, e quando se falava, ergueu o véu dos mistérios, ergueu o véu de Isis, ou um hindu diria levantar o véu de Maia. Para quê? Despertar a consciência, melhorar o que se pensa, o que se sente, o que se é, caminhar, evoluir e avançar.